Eles chegaram E ai gente Bem vindos a mais um episódio de 4 artistas desenham a mesma referencia Apresentando Eduardo, Camila e Felipe Culler Ah e a Fernanda também Desde o ultimo vídeo, sabe, eles andam meio diferentes É que agora eles viram um padre no canal Porque eu curto o vídeo muito Eles ganharam os seguidores O Telecine ta patrocinando esse vídeo Mas agora andam meio... Desunir Olá mingos Para de tentar fazer mingos acontecer Estamos de volta Para mais um vídeo de 4 artistas desenham a mesma referencia E hoje estamos aqui com os mesmos artistas Eduardo, Culler e Camila Não deixem de ver o vídeo passado Mas hoje tem um plot twist Porque a nossa referencia vai ser um dos filmes do Telecine direto pela internet Então a Amanda escolheu junto com o Telecine Um filme em que vai ser a nossa referencia Vale tanto ser a imagem do cartaz Quanto se basear na sinopse Então da pra pirar bastante E se você quiser testar por 7 dias de graça Vai ter um link aqui na descrição Então a Amanda está preparada Para nos mostrar o filme Não Então eu mandei umas 6 opções para eles E aí eles escolheram esse Entre as opções que eu dei Tá bom? Só a culpa é de eles Vamos tirar É É É Ai meu Deus Eu vou fazer xixi na calça Ai meu Deus Mas é um belo homem 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 É o Chris Price Você pode desenhar só o busto do Chris Price Tá bem livre Dinossauros Dinossauros Então 3 anos após o fim do parque Owen e Claire devem voltar a ilha Nublar onde estão os dinossauros Para salvá-los de um vulcão em atividade Acreditando que a preocupação maior É impedir uma completa extinção A dupla se depara com um esquema cruel Que pretende explorar as espécies do local Tá vegetariano mesmo Sim! Tá no meio dia Então vocês podem pesquisar o que quiser Sobre o filme na internet Vamos começar com os nossos conceitos E teremos 60 minutos Quanto pra fazer o desenho Quanto tempo? Quanto tempo Vai existir agora Não vai existir agora Não vai existir agora Hoje eu não vou surtar Aham Vamos começar 1, 2, 3 e... Foi! Super barreira Hoje estamos bem mais preparados Pode repetir isso aqui pra câmera, senhora? É o que? É o principal, né? Eu sou muito calma Ninguém me entende Eu tenho sotaque hoje Tudo bom Uh, dessa vez não é no guardanapo É, eu vim preparar Ah, boa Mensagem sublinhada Help me Não diga o saurinho Tá determinado Pintando com tanta certeza É só aquele corredor, sabe? Que fica a corrida inteira caminhando devagar Daí quando chega no final todo mundo cansado Eu corro super rápido Eduardo vai andando E de alguma maneira ele ultrapassa todo mundo Puxa vida É porque na verdade ele bate o bicicleta Quer dizer que ele rouba? Estrela 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 Fernanda é daquelas que está batalhando a fogueira Tipo Não deixava, hein? Sou eu que é dito Então Edu, qual o conceito que você pensou? Fiz algumas coisas de zoológico Porque tem, é uma temática do filme E daí eu decidi fazer como se fosse um Tipo um panflete para o parque Você faz um poster Então no centro da página vai ter a bolinha de transporte deles E em volta vai ter como se fosse o Ouroboros Que é a cobra que morde o próprio rabo Só que vão ser de um dos dois dinossauros Eu nem olhei se tava bonita Tá linda Engatava, você ia falar outra coisa Eu não pensei num conceito Eu pensei em algo que eu vou me apegar Que eu achei legal a parte que é uma crítica Às coisas da forma que elas são feitas Tipo um pôster para salve os dinossauros Porque tem a ver com a sinopse do filme No filme tem um pouco disso de Se paralelo com maus-tratos de animais E também experiências que não são moralmente corretas E talvez junto alguma coisinha de tipo Procura-se e um dinossauro Me sinto bem no momento Mas a execução já começou a dar errada Então vamos ver quanto tempo vai durar 33 minutos Meu, aquele que você fez agora, aquele dinossauro? Qual dinossauro? Você fez? Caramba Você não sabia o que fazer Não posso só desenhar um dinossauro, né? Pode Você pode fazer o que você quiser Se você acha que vai ganhar desse jeito Vamos lá, vamos com um beijão É tipo Uh É um beijão É um beijão Vou fazer aí, o que que é Porque Não vou fazer tudo Vou fazer nada Vou fazer alguma coisa Esqueci da minha função Não vai dar um tempo Fernanda, sem surtar Como é que você tá se sentindo, Fernanda? Estressada Hoje eu não vou surtar Você tá gostando? No seu Deus Sim É um beijão É um beijão É um beijão É um beijão Não vem mais Você tá feliz, Camila? Cara, pelo menos eu fiz alguma coisa dessa vez Uhum Mas não sei Ai meu Deus, não sou a Camila desse vídeo Ah, ela se sentiu ofendida, hein? Super ofendida Você se sente ofendida de alguém falar que é você? Uoooooooo Não sei se eu vou conseguir terminar o que eu quero fazer Mas... Eu tô cansado de sair Estão satisfeitos Vai ter que secar, gente Eu tenho 20 minutos que eu não tenho que secar Não, não secou da outra vez Não, mas é a Camila Fala O meu tinha fundo de baixo Pintei Foi a primeira coisa que eu pintei Miau Tá feliz, Eduardo? Que seu progresso? É isso? Não? Tira, tá indo Não, tá indo Por enquanto Que que é isso? Ah, é uma borracha Isso é um limpa tipo O que? Limpa tipo É aquela borracha que você está mostrando no outro vídeo Ah, tá É uma borracha então É, basicamente Vem para o Feminis Ah, você poderia repetir essa frase para a Camila? Olhando aqui Rapidão Vem para o Feminis Boa Acesse o www.feminis.br Depois a gente já pega e vende o seu desenho É... 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 Pecigillas É... 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 Fl那就z não É... Eu senti a rica no cabelo aqui. Obrigado, Camila. Eu já estava ficando aqui. Ai, dois pincelos na mão. Fernanda já está pintando com as duas mãos e tanto. É que eu não sabia o que era que você queria fazer, então. Não é isso. Não, vou levantar. É 15 minutos. Ai, cara, a gente pode... Está muito engraçado vocês ser paradinhos com essa pranchita. Cada um está comigo. O Eduardo é a própria serenidade em pessoas. É, né? Muito, muito parecido comigo. Camila, você estressou o Eduardo, Camila. A senhora está tentando conter suas emoções. A senhora está tentando com a roupa. 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 Como? Como você está guardando em Twitter, Beto? A Eduardo está guardando em Twitter. A senhora está guardando em Twitter. Fernanda, você pode repetir. Quem eu? Caramba! Surtingos. Ei! Na verdade, eu fiz algumas outras artes ali. Olha! Eu quero que você trabalhe Eu quero que você faça o que eu não vou Eu quero que você me esteja Fica... Químico! Ai, gente... Três minutos e trinta segundos Meu Deus! Gente, não sei como testar isso Eu tô feliz Não tem mais tempo, Fernanda Até você correr já acabou, minha filha Eu acho que eu vou jogar mais água em mim Enquanto tá aí, Eduardo Eu ia fazer isso? Não! Meu Deus! Uma prova especial! A gente acabou o que? Não! Tá, deixa eu só terminar a palavra Pelo amor de Deus Deixa eu só terminar a palavra Pelo amor de Deus Deixa eu só terminar a palavra Meu Deus do céu Foi o mesmo mais frustrante Foi o mesmo que eu fiz isso Da minha vida Ô, Fernanda, eu ouvi que era só terminar Acabou o tempo, senhora O quê? Você ainda tá pegando mais um papelzinho Fernanda roubando, eu não tava vivendo Não, Fernanda Esse vai ser a parte da entrega na mão oficial Eu não sei a parte da entrega na mão oficial É, não A Fernanda não inventa coisa que eu tô se beneficiando Você entendeu o que que eu quero dizer? Como você gosta do desenho Essa é o... A execução deixou a desejar Ai, não era boa Mas tem esperança E aí, o que que você achou do desafio de hoje? É, foi mais difícil de fazer, mas foi mais legal Eu gostei mais do resultado No de hoje eu tava mais tranquilo que o do passado, eu acho Desesperador Frustrante Agora eu já sabia o que a gente ia fazer Novamente eu fiz no tempo certo E meus amigos, né? Realmente Não consegui fazer no tempo certo De jeito nenhum Não, no começo tava tudo bem Porque assim, eu fiquei rascunhando Quando eu decidi o que ia ser Falei, tá Agora vai Pô, tá melhor do que toda vez Ai que eu não sou pequena Então, vamos lá E aí, começou a ficar desesperadora A partir do momento que eu vi Que eu não ia conseguir acabar de jeito nenhum E de novo eu escolhi a farela Que demora pra secar Porque da última vez Nossa, como o tempo é uma coisa rápida Mas hoje Ele nem existiu Tem alguma coisa que você mudaria? Eu acho que só precisa de mais tempo pra complementar ele Tem um dinossauro no fundo que eu fiz Parece um escorpião Queria começar mais Eu faria uma letra melhor Onde a gente ia falar Eu mudaria o passar do tempo Tipo Bom, além é claro da física Eu mudaria o conceito de tempo Mas a gente conversa sobre isso no outro momento Chegamos no final de mais um vídeo E eu não consigo mentir, tá bom? Eu sou uma pessoa muito honesta A gente ultrapassou o tempo Eu não ultrapassei A não ser o Eduardo, claro, mas... E a Fernanda ultrapassou duas vezes Eu fiz um adendo que não é a minha Resulta oficial É, é uma esportificada Estão preparados para mostrar seus resultados? Já E a gente ainda não vê nada O vídeo muda, mas a gente não evolui Agora, ok? Vai Ai, que bonitinha Uou Massa É, agora abre Bem-vindo No Jurassic Park Então vamos lá Primeiro, primeiro vamos ver essa obra Contemplar, né, esse meu belo dinossauro Dinossaurico Aqui que temos, não temos nada Essa aqui é a logo do Jurassic World Né A logo aqui E aí estaria escrito Real World Tipo, de verdade E aí em volta eu queria fazer vários ratinhos Como se estivessem É, correndo naquelas rodinhas, sabe? Como se fossem engrenagens E aí eu ia fazer uma pessoa tipo RÁR Que tá aqui Que tá tudo explicado ratinho Claramente aqui E foi essa a minha ideia A Camila tá realmente frustrada Num nível desumano É E aí eu fiz vários rascunhos Enquanto eu achava que Daí é tempo de fazer vários rascunhos, né? Aí eu fiz aqui um dinossauro Aí é que eu tava pensando em fazer tipo No caso dinossaurinho de laboratório Não, olha isso É um dinossauro dormindo como se ele fosse um bichinho de estimação Uhum Esse ficou ótimo Isso aqui eu não sei o que é Ficou muito bom esse dinossauro Vou continuar Acho que eu não vou desistir da minha carreira agora Isso Vou tentar de novo fazer o desenho Daí eu desisto Uau, que mensagem de motivação O meu conceito foi trabalhar com o dinossauro da terra e da água no caso Então eu pensei em usar a paleta meio que do filme entre aspas Que sempre tá nos posters que é o laranja e o azul Então eu fiz ele como se fosse o Ouroboros Que é a cobra comendo o próprio rabo Que é o escritinho aqui E aqui no centro tem aqueles cápsulas de transporte deles Uma de cada lado Que eu ia tentar fazer como se fosse refletindo Mas eu desistia um pouco da ideia Muito bom Você está contente com o resultado? Eu estou contente Ihá Daí eu lembrei que o Jurassic World era um parque Eu falei Ah, eu vou fazer um postal do parque Daí eu fiz um postal Não sei se parece um postal Mas aqui tem um selo Que eu acho que dá pra identificar Uhum E o meu dinossauro ficou parecendo um cavalo E aqui ficou parecendo um escorpião Mas é um parque de dinossauros Eu prometo E eu escrevi em inglês mesmo gente Porque Desculpa Tá aqui por acaso Aqui assim Ah Aham E passou Perfeito Foi o que eu pensei Porque se fosse em arte vetorial Eu ia ficar tipo Eu gostei mais do meu horário Então eu fico muito É É É É É É É É É Parece que tava colado em algum poste daquele mundo, daquele universo E você deve sempre salvar os animais Sova de Terry E aqui eu também botei uma plaquinha de procura-se Da Blue Que é uma dinossauro Você tem que ver o filme para descobrir Dinossauro É um Velociraptor Uhum E... É do 1 E é isso O dinossauro morre no final Uh Todos Ele deu Spoiler Os dinossauros vão extinção na vida real Não! É um rato adicional! Originalmente eu ia fazer tipo garras rasgando o próprio pôster, mas ele era bem pequeno. E daí também acabou o tempo. Então eu transformei essa ideia em uma rato adicional que você pode colar aqui ou aqui ou em qualquer lugar. Porque um dinossauro passou e... Passou. O dinossauro é um adulto. Os dinossauro estão presos ou a solta? Eles estão a solta. Você vai querer salvar eles pra mim? Porque ela nem que o vulcão tem erupção! Aaaaaah! Vou assistir! 7 dias grátis, né? Isso! Você tem 7 dias grátis pra assistir. Acho que dá! Eu espero que vocês tenham gostado dos resultados. E isso não é uma competição de forma alguma, mas se você quiser votar em qual você mais gostou, eu vou deixar aqui embaixo um link pro Twitter do Telecine e a gente vai estar vendo os resultados por lá. Não deixem de nos seguir lá no Insta, a gente vai postar nossos desenhos. Esperamos ver os comentários de vocês tanto lá quanto aqui embaixo. Ah, avaliem se vocês gostaram, por favor, que a gente vai continuar fazendo e isso aqui agora é uma série oficial deste canal. E vemos vocês nos próximos vídeos. Tchau, gente! Falta, falta fazer o Raul. Cada um tem que fazer o seu som de dinossauro então sei nisso. Eu não vou fazer. Eu não sei. É igual o seu rugido. Tudo bem. Não, tudo bem. Não é. E tem diferença. Tá bom, tudo bem. Eu sei como eu. Espera, eu tenho que pensar como é um dinossauro. Não sei. É, boa! Ok. ашаal! É perfeito. É... Por favor! Eu não sei quanto não batido. Por favor, drone humano, faça o seu rugido. nota 10 ela ganha tchau gente agora tchau tchau valeu pai e mãe vai emprestarem a casa de vocês um beijo Biel